Bem-vindo a um combo. Estamos de volta com mais um vídeo. Neste vídeo vamos fazer o Angry Bird vermelho utilizando as miçangas de plástico conhecidas como Hammer Beats ou Pearl Beats. Aqui de lado vou deixar um simples esquema para você seguir e conseguir colocar as miçangas no ciclo certo. Vamos então começar pegando na pinça e colocar miçanga a miçanga de forma a condizer com o nosso esquema. Vamos lá. Vamos lá. Se tiver as miçangas todas colocadas pode pegar então em papel cera. Que é o papel que é usado na cozinha. Colocar por cima das miçangas e de seguida pego no ferro e coloco-o na temperatura mínima e passo por cima das miçangas. Desta forma assim. Vai fazer isto até as miçangas começarem a derreter e juntarem-se umas às outras. Assim que conseguir fazer isso basta então agora retirar com cuidado o papel de cima das miçangas. E aqui tem já temos aqui o nosso resultado final. Basta pegar agora na pinça e retirar o Angry Bird da plataforma. Se gostou deste ano de vídeo não se esqueça de subscrever ao nosso canal e ver também os nossos vídeos anteriores. Obrigado e até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.